Olha, já tô aqui com ele, Bruno Protazzi. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bia. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nessa sexta-feira, diferente, né, com o meu gol na cidade. Exato, geralmente nas terças, mas hoje por um motivo especial que a gente já vai explicar, tá? Antes de anunciar quem é o grande campeão do meu gol na cidade do mês de julho, eu quero dar um recado importante aqui. É que o Bruno Protazzi vai ter seus merecidos 20 dias de descanso, né, Bruno? É, Bia. E por conta disso, a gente vai mudar um pouquinho o esquema do meu gol na cidade. Nesse mês de agosto, a gente vai ter uma dinâmica bem diferente pro quadro, tá? Como eu vou estar ausente nesses períodos, os gols da semana não vão ser exibidos às terças-feiras como de costume. A exibição vai ser feita nos dias 26, 28 e 30 de agosto. Então, uma segunda, quarta e sexta. Justamente pra compensar os dias que não vamos ter o quadro, né, Bia? Pois é, Bruno. Então, tá dado o recado aí, mas presta atenção. Você pode continuar mandando normalmente os seus lances pra gente, tá? Os gols e também as defesas pra o nosso Paju Zap. Pode ficar mandando que a gente aqui vai recebendo, vai selecionando os melhores pra exibir aqui quando o Bruno voltar de férias, tá? Não é na sexta-feira que vem, não. É só quando ele voltar, tá bom? E a gente vai anunciando quando estiver perto pra você não perder a volta do quadro. A nossa equipe vai continuar recebendo tudo e exibindo no final do mês de agosto, quando o Bruno chegar, né, no final. Ele falou aí, dias 26, 28 e dia 30. A gente conta com você pra continuar fazendo o meu gol nesse mês de agosto. Então, não deixe de mandar os lances. Vai jogar, vai bater bola esse final de semana, tá treinando na escolinha durante a semana, vai gravando tudo e mandando pra gente que no final do mês, na última semana, né, Prota? Você volta, a gente retoma o meu gol na cidade. Mas hoje, sim, agora sim, é dia de prêmio, né, Prota? É isso mesmo, Bia. A gente não vai mostrar gols agora, porque isso vai ficar pro final do mês, mas a gente recebeu aqui o vencedor do mês de julho e não foi uma votação fácil. Mas, olha, o Davi fez um baita golaço. Vem pra cá, Davi, o vencedor do mês tá aqui. Boa noite. Oi, Davi. Boa noite, Davi. Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Que coisa boa você aqui com a gente. Tudo bom com a senhora. Deixa eu me cumprimentar. A mãe é tudo bom. É a dona Carla também, mãe do Davi. Boa noite. Fica aqui no meio, campeão. E aí, começa entrevistando esse craque aí, Protássio. Davi, olha, você fez um gol que eu vou dizer, tem que ter habilidade. Saiu driblando todo mundo. O futebol sempre foi uma paixão sua? Sim, com certeza. Desde pequeno, meu pai me apoiou, minha mãe me apoiou. Toda minha família me apoiou que eu ia crescer, ia ser um jogador de futebol. Isso eu criei em nome de Jesus. E eu tô treinando por isso, pra jogar em times maiores e times de aqui de Alagoas, como CRB, que é o time do meu pai, time da minha mãe. E de fora também, eu queria ser do Palmeiras ou do Flamengo, que é da minha mãe. Ô, Davi, qual é a sua idade, hein? Minha idade é 12 anos. Você já veio preparado pra dar entrevista? Foi, tá treinando até pra dar entrevista. Quando fizer coletiva, jornalistas forem te entrevistar, você tá bem ensaiado. Tá, ó, afiado. Vai ser bom entrevistar esse garoto, hein, Protássio? É a entrevista que a gente gosta, né, Bia? Porque tem jogador que às vezes vai e fala, aquela coisa que já tá meio que na cabeça de todo jogador, meio o discurso de sempre. Davi chegou aqui mostrando que entende também disso. Agora vamos falar com a mãe, né? Ele falou que a mãe torce, o pai também. Passa o microfone pra mamãe pra gente saber como foi a sua surpresa em saber que o seu filho Davi foi o vencedor do meu gol de julho. Boa noite, telespectadores. E então, eu tô muito feliz, né, pelo meu filho, porque assim, tanto eu quanto o pai apoia, né, a carreira dele, que ele sonha em ser jogador. E inclusive, né, o ídolo dele é o Neymar, na rua ele é chamado como Neymarzinho. E ele, assim, ele é um garoto fantástico, né, né, porque é meu filho não, mas ele é um espetáculo, um ótimo e excelente jogador. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ele falou, tava no trabalho, né, e ele falou pra mim, né, disse, mãe, eu fui selecionado pelo gol mais bonito e a senhora tem condições de me levar ao dilo, claro, vou sim. Então, né, suspendi alguns trabalhos e eu já vou poder estar aqui. Eu sou enfermeira, trabalho com enfermagem. Tá certo, então vamos fazer o seguinte, vamos ver agora, né, Bruno? Vamos sim. Vem pra cá, pro meu lado. Pode vir pra cá, Dona Carla, aqui um pouquinho pra cá, pra gente assistir na terra do Cidade o melhor gol do mês de julho. Olha o Davi Lucas, hein, ele tá na marcação. Olha o Davi! Já roubou a bola, esse é craque, esse sabe tudo de bola. Grande Davi Lucas, já deixou um pra trás, dois, três, quatro, cinco, seis. Passou por quase todos os adversários. Se fizer, será um golaço. E agora? Vai riscar de fora da área, bateu uma bomba! Gol! Um gol de craque, um gol de gênio, um gol de quem sabe tudo de futebol. Davi, Davi Lucas, esse também é diferenciado e acima da média. Que golaço, que golaço. Um gol de craque, um gol que vai ficar pra história, Bruno Bratásio. Tá aí com a narração do César Pinto, amigão da galera, Davi, que golaço. Deixa eu entregar aqui pra você o certificado mais que merecido, parabéns, viu? Mostra aí, certificado, pra tela, que golaço, hein? Parabéns. Tu vai fazer muito gol, né, Davi? Sim, é... Eu costumo fazer gol golaço, né? Que é a minha especialidade. Você é atacante. Isso, isso, pivô na escolinha do Rosalvo Ribeiro. E eu quero mandar um salve pro sexto ano B, que me mandaram lá na escola, né? Quero agradecer minha mãe, meu pai, meus avós e meus colegas de turma, meu Hermione e Fernando. Aí, tá certo. Ainda mandou beijo pra todo mundo, fechando com chave de ouro essa premiação tão bonita, né? Já mostrou que tem talento pra muita coisa, pra jogar, pra dar entrevista, pra motivar a galera, pra motivar os jovens, né? Um futuro atleta que promete, né, Protássio? Promete demais. O gol que ele fez, ó, é de gente grande. Saiu cortando, pegou, recuperou a bola, passou por todo mundo e fez o gol. Boa sorte, viu, Davi, daqui pra frente. Continua assim. É isso aí.